Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos! Estamos aqui pra a primeira transmissão nos novos escritórios da GCXR. Novo escritório da Gamers Club, estamos aqui ainda um pouco improvisado, né, Spacão? Fizemos aqui, né, uma brincadeirinha ali com as armas, que não tava aparecendo muito bem, mas o importante é que estamos aqui no novo escritório da Gamers Club pra mais uma final de etapa de Liga Pro. Então, Spacão... Beleza, XR. Beleza, mais uma vez uma honra estar ao seu lado. O que é isso, cara? Se você me deixa, sempre sem jeito. Eu tô sentindo que eu tô mais alto que você, você não quer levantar a sacada? Você tá, na verdade... Você tá vendo que eu abaixo um pouquinho? É, eu acho que você não tá quase... Ó, o XRM, galera, o bastidores aqui, ele não está encostando, agora ele tá encostando pelo chão. Agora encostou pelo chão. Antes ele não estava encostando. Perfeito. Spacão, pela primeira vez desde que você entrou na Gamers Club, teremos uma final de Liga Pro que não tem nem Detona, nem W7M, e que não é uma final entre Detona e W7M também. Estranho, né? Estranho. Acho que é a terceira vez que eu tô fazendo e não tem... W7M e Detona é estranho. Nenhum dos dois. Mas é bom também, né? É ótimo. Porque mostra o equilíbrio no cenário brasileiro. Peraí, produção, o que vocês falaram? Altura? Produção tá reclamando da altura da cadeira agora, Spacão. Então eu tenho que aumentar ou eu tenho que levantar? Vamos aumentar aqui, ó. Rapaziada, é o seguinte, hein? Final hoje, Pan Game contra Inflames. Exato. Acho que assim, se a gente desconsiderar Detona e W7M, são as outras duas grandes equipes do cenário, né? É, Isurus também, né? A gente não pode esquecer da Isurus. É que a Isurus não tá disputando porque já tá nos Estados Unidos há algum tempo, né? É, vamos colocar, mas a Isurus ainda acho que tá... Até acima, né? É, a Pan, eu acho que a Inflames são os dois times, assim, que tão se provando ainda, né, XR. A Pan teve uma modificação de line-up. A Inflames nem tanto, né? Ex-imperial, eles continuam com a mesma line-up, mas sofreram... Caíram, né? No nível do CS brasileiro que eles estavam apresentando ano passado, principalmente. A Detona e a W7M chegaram e paparam quase tudo, né? Que eles tão jogando, então esses dois times precisam se provar cada vez mais. Com certeza. E, ó, temos até, infelizmente, né? Uma notícia pra dar que é justamente que a equipe da Inflames vai jogar com o Complete, né? E aí tem uma história legal porque o Complete é o Cagatex ex-jogador da Pan. Ex-jogador da Pan, que... Na época ainda de Wild, né? De Team Wild, e na época até ele... Eu lembro que ele fez uma postagem falando que não foi decisão dele sair do time, os jogadores tinham decidido tirá-lo da line-up, então vamos ver se a lei do ex hoje vai funcionar contra a Pan, né? Pois é, geralmente a lei do ex funciona, né? Geralmente quando a gente vê esse tipo de situação, né, de um jogador ex, jogador de um time jogar contra a sua ex-equipe, geralmente rola ali uma certa rivalidade e esse jogador se destaca, né? Será que a Cagatex é um monstro? É um monstro. E assim, poucos jogadores têm essa oportunidade, né? Caiu no colo do Cagatex, né? Falou que o Cagatex, ó, no final aconteceu esse time bem, mata 30 aí, vamos que vamos. Acho que motivação maior que essa, dificilmente ele vai ter, XR. Com certeza. Lembrando também, rapaziada, que a gente tá aqui na final da etapa de maio, teremos ainda a etapa de junho, e no final de junho, né, teremos a Gamers Club Masters, né? Então 27, 28, 29 e 30 de junho, né? Serão quatro dias dessa vez. Então, hype total. Nossa, eu tô muito hypado, XR. Eu também, eu também. E, ó, lembrando que a Liga Pro é aonde as equipes conseguem a classificação pra GC Masters, né? Nessa vez, né? Dessa edição, a terceira edição da GC Masters, Gamers Club Masters, melhor dizendo, a gente vai ter seis equipes apenas, né? Pela primeira vez, apenas seis equipes. E as seis equipes se classificam pela Liga Pro. Então, muito importante, principalmente pra PEN e pra Inflames, né? Porque Detone e W7M já estão garantidas ali. São os dois times que já estão garantidos. A PEN, na verdade, também já está, né? Mas, assim, a gente sabe que a questão de SEED também vai fazer a diferença. Exatamente. Então, você chegar na Gamers Club Masters com um SEED bom também ajuda muito. Então, pra Inflames, eles não estão classificados, por enquanto, né? Estão apenas com 30 pontos. Então, só de chegar aqui na final, já vão garantir pelo menos mais 40, né? Se vencerem mais 60. Então, também, é muito importante pra Inflames garantir essa vaguinha pra GC Masters. E, com certeza, a Lean, né? Da vitória na Liga Pro, essa vaguinha vale muito, né? E aí, é também um campeonato que motiva, né, XR. A gente fala transmissão após transmissão, que essa Liga Pro, do jeito, o formato que tá hoje, ela tá muito difícil. Os times que, realmente, não podem perder, né? Se você perde o MD3, você já não tem mais chance de ser campeão. Então, os times que chegam na final, geralmente, são times que foram constantes durante o campeonato. E, sendo campeão ainda, acho que a moral aumenta, né? Principalmente nessa curta distância que a gente tem. A gente tem mais uma etapa, só a etapa de junho. E, depois, já tem a GC Masters. Então, a moral do time fica boa pros caras virem, realmente, bem focados pra elevarem o nível a cada vez mais. É, e tem mais um detalhe também. Além da pontuação, além da classificação do seed pra GC Masters, tem a questão da premiação, né? Porque a temporada de seis meses vai dar o título. Na verdade, a Detona já foi campeã. Inclusive, mais uma vez, parabéns aí pra Detona, que foi campeã antecipada, né? Mesmo não chegando na final agora, em maio, eles já não têm como ser ultrapassados em pontos na temporada de seis meses. Então, eles já são aí os grandes campeões da primeira temporada da Dell Gaming Liga Pro e levam 15 mil reais pra casa. E aí, o segundo e o terceiro colocados também vão ter premiação em dinheiro. Obviamente, menor, né? Do que a do campeão. Mas, então, pra Penha aí também pode valer, além desse seed melhor na GC Masters, uma graninha a mais ali pra eles tirarem nessa temporada. Spacão, falando de vetos agora, pedi, obviamente, pra galera mandar mensagens aí. Hashtag Dell Gaming Liga Pro GC. E pra quem tá torcendo, né? Pra quem tá torcendo, a gente consegue botar aqui também o chat pra gente acompanhar. Spacão, você tem a moral aí de botar pra nós. Se aproveitando aqui, esse Dell G7, hein? E olha só que beleza, hein? Dell G7 aqui na mesa. Notebook da empresa que mais investe, mais apoia e fomenta o cenário brasileiro. Só tiro o som aí pra não ficar aparecendo aqui na live. E olha só, puta, mais dois caras feios pra caramba. É, acontece, né? Você fica surpreendido às EXRs. Não tem problema, eu já tô acostumado já. É isso. E, bom, o título... Título da live, produção, produção. Ô, produção, consegue trocar aí o título da live que tá errado? Por favor, o pessoal tá até pedindo. O YouTube, galera, estamos com um probleminha aí. Na verdade, é o problema da RedStream, né? Pra quem não sabe, a gente utiliza esse site, né? Que é até uma ferramenta gratuita. Então, até a gente faz esse patrocínio, entre aspas, porque a gente também dá uma criticada. Exato. Não está funcionando, justamente, né? A gente utiliza o RedStream. Você quer utilizar também uma ferramenta pra transmitir tanto pra Twitch quanto pro YouTube de graça. Dá uma olhada aí no RedStream. A gente sempre utiliza, sempre dá certo. Mas hoje, por algum motivo, eles não estão conseguindo mandar o sinal pro YouTube, né? E a gente colocou... Acho que o título da Detona vs. Pen ali é porque a gente quase tá acostumado, né, José? A ver a Detona na final. Com a Detona na final, mas é o título da primeira semifinal que rolou. Ô, produção, tá muito baixo aí. Não tô conseguindo te ouvir mais. Ah, perfeito. O game já tá quase pra começar. E daqui a pouco a gente já vai pra tela do jogo. Só pra nossa produção arrumar o título aí. Ainda bem que a gente pôs aqui pra ter o feedback da galera também. E, ó... Falando dos vetos agora, Spacão, vamos lá. Mapas a gente já tem definido. Vai começar com o trem e escolha da Inflames. Exato. Depois teremos a... Nuck. Esqueci agora. Nuck, exatamente. Nuck, escolha da Pen. Escolha da Pen. E por terceiro mapa a gente vai ter a Dust 2, mapa que sobrou ali dos vetos. É um mapa muito forte da Pen também, né? É, são... Na verdade, assim, né? Essa SMD3, ela é... Ela é complicada de analisar porque você tem uma Nuck no meio. E é uma Nuck onde você não tem dois times que são muito acostumados a jogar Nuck, né? Diferente, por exemplo, da Detona e a W7M, que são times que picam Nuck. É sempre de primeiro mapa, com primeira escolha. Tanto a Pen contra a Inflames não são times que picam Nuck, né? Na verdade, a Pen vetou a Mirage, né? Que é um mapa que eles não jogam, enquanto o time da Inflames acabou vetando a Overpass, né? Que é um mapa também que eles até jogam, mas devido à vitória do time da Pen, acho que em cima da Detona de 16 a 10, foi um bom placar. Eles optaram por deixar... Por não jogar esse mapa contra o time da Pen, XR. Perfeito. Então, começando com o Tren, inclusive, produção, a hora que estiver preparado aí, já vamos pra tela do jogo, já pra acompanhar, já pra começar essa parada. E parece que já está tudo live. Vamos que vamos! Bora! Pra esse mapinha da Tren, é o primeiro da grande final da etapa de maio aqui da Dell Gaming Liga Pro. Vem Gaming contra a Inflames, mapa de escolha da Inflames. E a equipe da Inflames, volto a dizer, está jogando com um complete Cagatex no lugar do SHZ, que estava ali sem energia, sem luz. Produção, depois se puder arrumar aqui, conectar aqui também o nosso computador do áudio aqui, puder vir fazer essa presa pra nós, pra gente continuar aqui acompanhando da melhor maneira possível. Enquanto isso, a gente vai acompanhando aqui essa entrada pro Bombe B, por enquanto. Parece que a Inflames vai todinha pra lá, hein, Spacão? É, vai ser execução pra B, o Showtime tá de P250 ali, rolou um drop. O ZQK dropou a P250 pra ele, ele vai tentar tirar distância, né, XR? Trocar na distância, a gente sabe que o P250 contra a USP é uma troca justa, diferente da Glock. Então, vamos ver aí essa entrada, e os jogadores têm que comer, XR. O time da Inflames tem que nominar B e rushar lá pra ligação. E vai rolando a entrada, tem jogador atrás do Pava ali, que é o Tatazin, já aparece pela ligação também. O Showtime vai tentando na distância, não consegue encaixar os disparos. Vamos ver, PKL, já levou ali o DZT, Tatazin pega duas kills, o Showtime vai conseguir buscar o dele. Mas fica num 4 contra 2. E aí complica um pouco, o ZQK pega o Biguzeira. E agora a gente vai vendo aí o Tomzinho sozinho, consegue o primeiro HS pra cima do Fast. A câmera parece que tá travada nele também, né, produção? Se puder dar uma olhada nisso, enquanto o Show vai buscar mais um. Sensacional trabalho do Showtime. Três eliminações, e agora chama no clutch, um contra um. Vamos ver ele contra o PKL. Quem é que consegue levar melhor? O PKL já smokou, XR, agora tem que clicar. Já vai pra cima, o Showtime viu, hein? Vai arriscando, o PKL deu um clique, mas acerto o HS. Sensacional! Tem o Defuse Kit. E o primeiro ponto vai pra equipe da PEN, 1x0. É, o Showtime quase conseguiu trazer o round de volta, né, matando três jogadores. Mas aí faltou, né, XR. O Defuse também do PKL ajudou, a smoke no bombe. Complicou muito pra ele, aí ficou fácil pra PEN, pro time da PEN. E o XRM deu uma leve ausentada aqui da mesa de transmissão. Pessoal, eu sinceramente não sei o que ele foi fazer, porque ele não me avisou. Mas vamos agora com 1x0 pra PEN. Time da PEN lá do CT, começando a fazer o domino na região do meio. O Buguzera já passa pra escada, enquanto o PKL dá o cover. E o time da Inflames optou por dropar, hein? Fez o drop. Agora sim, XRM está de volta. Vai, XRM, a sua voz é mil vezes melhor que a minha. Que isso, Pacão. Estava mandando bem demais aí na narração. Mas vamos que vamos. 1x0 já começou com clutch, hein, Pacão? Começou com clutch e o Showtime teve a chance, né, XRM? Acho que antes do PKL fazer o defuse, que ele ficou bunando no bombe ali. Se o Showtime acerta aquela balinha, ia dar bom. Mas é mérito do time da PEN também, que tinha a smokezinha pro final. Defuse no PKL. Ele jogou muito inteligente. Ele clicou, esperou o Showtime rajar na smoke, a P1050 e matou. E como eu falei, né, o time da Inflames veio pra um drop. Compraram ali, o Showtime comprou uma Cacolete. Na verdade, eu nem sei se foi uma compra mesmo. Acho que foi só os jogadores acompanhando ele de Eagle. Vamos ver o que ele consegue fazer. Mesmo o Tiff e o ZQK já estão bem ralfados. Então, vai complicar. Principalmente pela posição do Buguzera, XR. Vamos lá então. Já pega ali todo mundo na entrada da liga. E o round demorou, né, pra começar a ter alguma ação. Mas aí, rapidamente, é resolvida a parada. 2x0, o PEN Gaming, sem conversa fiada, né, Spaká? É, a estratégia da Inflames de ter essa Cacolete foi boa. Só que não foi muito bem utilizada, né. Os jogadores acabaram ficando todos na região do meio. O Buguzera pegou muita informação. Avançou a escada, subiu a escada, dominou o hallzinho ali da casa. E aí complicou. Agora sim, XR. A gente vai ter um round, só que o Showtime tá de Eagle, XR. Vamos ver o que ele consegue fazer. Vamos ver então. Showtime apenas de Desert Eagle. A equipe da PEN Gaming... Tá melhor armada, mas nem tanto, né. E o DZT, lá na distância, já encontrou o Lando, mas ficou mais ou menos elas por elas, né. 37 de HP pro Landin. E o 18 com 31. Olha a gaizinha braba do Fast, mas não tão braba assim. Pouco dano e vem a balaça, o Tiff, ó. Percebeu, né, com aquela gaizinha que tinha um jogador próximo. Não quis nem saber. Foi pra cima. E quem sai na frente agora, quem sai na vantagem é a equipe da Inflames. É, o time da Inflames fez um padrão básico. 2-1-2, né. Um jogador marcando meio, dois fazendo domínio do fundo. E dois fazendo domínio da B. Muito bem executado. Agora o time da PEN não tem mais informação da B, né. Só que tem um jogador muito avançado na escada, né. Que é o número 5, que é o Biguzeira. É, eu não sei se o DZT vai tentar fazer essa descida, porque ele tá bem zoado. Então é, se o Biguzeira ficar, ele consegue pegar pelo menos, se o DZT descer, ele pega aqui no DZT e pode levar outros. É, porque essa posição da escada, ela é muito ingrata pros TRs. Pois é. Sempre muita vantagem pra quem tá ali só esperando, né. Mas parece que a Inflames não vai querer vacilar, não vai querer ir pra lá. E agora a DZT preparando a banguizinha. Mais uma vez, parece que vai ser explosão pra B. O Landin tá apenas de scout esperando aquele possível pezinho. E quem tá mais próximo ali na entrada é o Tatazin. Aug pro Tatá. Scout do Lando, com 37 de vida e vem a entrada. Landin acerta o disparo, mas toma na cara. Tatazin consegue levar dois, quase o terceiro. Já passou pro bombe, mas Tatazin joga demais. A C4 fica no chão e ele só tá esperando mais um. É 4K do Tatá. E o DZT sobrevive pra tentar o clutch. É um 2 contra 1 ainda possível. O problema é a C4 dropada. E o tempo, né. Na verdade, não é nada possível. Já era, XR. Acabou. Sem tempo, meu irmão Spaka. Exatamente. É, XR, o time da Inflames pegou a primeira eliminação. Tavam no 5x4. O problema foi que essa execução da B que eles fizeram, eles adiantaram as granadas, né. Os jogadores não conseguiram. A smoke da ligação não tinha estourado. A smoke do Pava não tinha estourado. Enquanto isso, o time da Pain não tinha mais recurso, né. O Landin tava na ligação de scout. E o Tatazin tava só de aug perto do bomba ali, perto do Pava. E ele fez um estrago. Eu acho que o time da Inflames tinha que ter jogado com mais cautela, cara. Em vez de entrar todo mundo baixo, faz uma passagem pra cima. Dois jogadores comendo smoke. Você tá na vantagem. Você não precisa entrar todo mundo no lugar. Porque aí facilita. O Tatazin só colocou o scope. Rajou. Como essa aug, ela é totalmente justa, né. Matou três jogadores. E aí complicou. O ZT teve que guardar. Enfim, bom começo da Pain. Enquanto não um péssimo começo do fim da Inflames. É isso. Vamos que vamos. E agora acompanhando aí esse quarto round. Fastzinho já pega a primeira kill. E o armamento, né. Da Inflames tá horroroso. Não vai ter muito que aprontar. Apenas o ZT que tinha alguma chance. Quer dizer, uma chance um pouco maior, né. Mas já foi de ralo, Lando arranca a cabeça. E é cinco contra três. Belo início aí da equipe da Pain Gaming. No mapa de escolha da Inflames, hein. É, o ZT eu acho que com essa arma, XR, ele não... Assim, ele não precisava ter de tentar trocar o X1. Ou tentar abrir sozinho. Ele tinha que baitar os jogadores do time dele, cara. Ele é o único jogador armado. O único jogador que pode realmente fazer uma diferença muito grande. Então acho que faltou ele falar. Galera, passa pulando aí. Corre que eu preo abrir. Se não, vai ficar de muito difícil pro time da Inflames. Já tá, né. Dá 3x0 pro time da Pain. O round passado que você conseguiu ganhar. Aí, ó. Aí vai ficar... Aí ficou fácil, hein, XR. É, aí. Contra a Aug nessa distância. Fica muito difícil fazer a entrada. Tatazin, mais uma vez, bem na defesa. E Biguzera aparece pra fechar a conta no round. 4x0, Pain Gaming. É, 4x0 pra Pain. E é um segundo round onde os jogadores acompanham, né. Um jogador que forçou. Logo depois que a Inflames perdeu o pisto, eles também fizeram isso. Só que eu tô sentindo falta de uma estratégia mais organizada, XR. Eles compraram o Igo Colete 1. Alguns jogadores compraram. E o DZT acabou indo só com a SG que ele salvou. Mas não foi nada efetivo, né. Mérito da Pain conseguiu punir os jogadores que tentaram pegar as kills de Eagle. E agora sim, ó. ZQK e Landin de AW, em XR. Vem o varadão do Zequinha, mas... Ninguém deu esse mole pra ele. E vamos lá. Bem armado, pelo menos. A equipe da Inflames, como o Spakão já mencionou, né. Muito melhor agora. Pra tentar garantir o seu primeiro pontinho. E olha só a posição do Fast. Tem lá atrás também o Lando de AWP que pode até pegar a informação primeiro. Showtime. Vem no strafezinho. Pra fazer essa abertura, vem o Run Boost. O Tatazin. O Fastzinho, melhor dizendo, leva dois. O Landin é muito win, hein. É muito win. Muito win. Landin, Tatazin, Fastzinho. Complicado. É, e deu bom ali no setup da equipe da Pain. O Fast leva dois. O Lando pega o dele. E o Biguzir agora eliminado. Na curta distância, a ump do DZT aparece. Mas já tem toda a informação. A equipe da Pain em quatro contra dois. E pouco menos aí. De um minuto sobrando no relógio. Vai rolar um pezinho pro Kagatex tentar encontrar alguém vacilando. E o PKL já deu a volta e pode pegar o jogador de lado, hein. Vamos ver. Vem ali mais um smoke que demorou pra caramba pra estourar. Nunca vi isso. E agora vamos ver. Kagatex. Vai avançando. DZT é quem vai ficar ali uma presa fácil pro PKL. E aí. É o Kagatex, o ex-companheiro aí dos jogadores da Pain. Sozinho no mundo. Mas ele vem aí, ó. Com aquela sede de vingança, né. Pra tentar vencer o clutch. 24 segundos. E aí. PKL mais uma vez da liga. E já tinha informação do jogador por ali. Mas mesmo assim consegue aqui o 5x0. É. Mérito da Pain. Eu gosto muito do setup que eles fizeram no fundo. O Biguzera e o Landin. Que é um setup de bait, cara. Muito forte. Principalmente. Deu muito certo porque o primeiro jogador passou no boost, né. Então ele não tem controle de mira nenhum. O Biguzera só fez a eliminação. E aí o Landin tradou o showtime que veio pra cima. E o ZQK não teve muito o que fazer. Mérito do time da Pain. Que tá sabendo neutralizar muito bem o time da Inflame, XR. Jogadores dando atenção pro fundo. O Tatazin, cara. Eu gosto do Tatazin como jogador porque ele sola muito bem o... O que é isso? Tem um cachorro aqui, galera. Tem um cachorro. É o cachorro do Marcato isso aí, rapaz. Ô, produção. Se quiser dar um salve aí no Marcato é que a gente ouve. A galera não escuta. Ah, tá. Eu ia falar. Mas a gente tá rolando solta aqui no servidor. O Observer Marcato deixou o microfone ativado. E o cachorro tá latindo. Mas ainda bem que o pessoal não tá escutando. A galera ia mandar um uau uau já no chat. E olha a entrada bem explosão, beijo, Zé. Vamos que vamos. Vai rolando a entrada. A PKL tá de olho. Tem ali o Tatazin também. Já segura o dedão. Leva dois, três jogadores. O PK já buscou o 4K. E aí o Kagatek sozinho de novo. Eliminado. E é ponto da equipe da Pain 6x0. Deixa eu mandar uma mensagem pro Marcatão. Vai lá, XR. Bom, time da Pain fazendo o dever de casa, né? Punindo o time da Inflames. Qualquer tipo de tentativa de posição, de tentar. Bom site da B, bom site da A. Sinto falta de um pause do time da Inflames. Eu acho que eles tinham que pausar nesse round pra conversar melhor. Tudo que eles tão fazendo não tá dando certo. Então, tinham que pausar. Não pausaram. Vamos pro sétimo round. 6x0 pra Pain. Um resultado excelente pra eles do lado do CT. A gente sabe que a Trem, eu sempre falo, né? Acho que é um dos mapas ainda hoje com a maior vantagem que você tem de um lado, né? Porque, cara, você sabe utilizar muito bem os recursos. Tem uma WP muito bom. Fica complicado. Galera, o XR me deu uma pequena saída aqui pra avisar o Marcatão que o cachorro tá solto. Mas eu vou tentar aqui fazer o meu trampo de comentarista e também narrador. E quanto isso o Tiff vai tentando fazer o domínio do fundo. O time da Inflames tá todo girando. Todo mundo no bom site da B, enquanto o Tiff vai tentar fazer um fake, eu acho. E o time da Pain tá tranquilo. Três jogadores perto do bombe da A. Gose de setup em linha. Os jogadores sempre dando atenção pra um ou dois lugares ao mesmo tempo. O time já faz a passagem. Que balinha no Landinho, hein? Que balaça. A B Maria. Que balaça. Segue, XR. Que balaça. Show. O time já pega a primeira aqui. Ô, Spakão, tô curtindo a sua narração, hein, cara? Tá gostando, XR? A gente tem que fazer um dual casting agora. É que, infelizmente, eu não tenho o mesmo conhecimento pra fazer os comentários como você faz, né? Que é isso, XR. Mas vamos lá. Como que vamos, então? Já sai na vantagem, Bela Bala, ali do show. E agora a Inflames vem com tudo pra tentar o seu primeiro pontinho. A entrada vai ser pro bombear. O flashzinho já fica de lado. O Biguzera pega uma aqui. Mas o Tifa leva dois. Vem a resposta do PKL. Show time. Tenta mais um, mas é o ZQK quem consegue ali a kill. E agora Tatazin no clutch. Um contra três. Trinta segundos. A Inflames precisa do plant e já garante. Vai aparecer ali no pique do fundo. O Tatazin não deu a cara. E vai perdendo muito tempo. Ele tem o defuse kit, mas acho que já tá pensando em guardar, né, Spakão? É, a ideia é guardar ou tentar punir, né, XR. Eu acho que... Eu não consegui ver a economia dos jogadores. Não tô com o Tab aqui. Mas a economia provavelmente do time da PEN tá muito boa. Enquanto o time da Inflames não tá tão bom assim. Então vale a pena pra ele tentar tirar umas armas. Inflames que ganhou esse round na individualidade, né, XR. O Showtime smokou cinco. Alguém flechou pra ele. Fez uma passagem pro Olof ali. Deu uma bala no jogador em cima do vagão. E aí abriu o caminho pro time da Inflames dominar o fundo, né. O Tifa foi muito feliz. Alinhou dois jogadores ali. Pegou dois headshots muito rápidos. E aí complicou. O P.K.L. até tentou tirar a diferença. Mas, nossa, que... É esse. Isso é o som. Nossa, é o som de um dos jogadores que tem essa música. Meu Deus, a galera tá precisando ter uma qualidade sonora melhor, XR. Mas, enfim, um pontinho pra Inflames. Vamos ver se o 7x1 não acontece. Ó, primeira vez no jogo, setup de duas AWPs pro time da PEN, XR. P.K.L. e Landin. E vamos ver se eles conseguem mudar um pouco o estilo de jogo, né. Já que a Inflames tentou na individualidade, vamos ver se a PEN faz a mesma coisa agora. Vamos lá, então. Setup Double AWP. Lando. E P.K.L. Piscuila. O capitão da equipe. E o Tatazinho fica ali no solo B. Agora o Lando já aparece ali pra ajudar. Tatazinho e Landin, né. Uma dupla. Há muito tempo. Jogam juntos, né. Muito entrosamento. E parece que a entrada da Inflames vai ser mais uma vez a tentativa pra B, que ainda não deu certo, né. O Tatazinho tá bem demais aqui na defesa. Vem a Banguizinha, ele já deixa. A entrada vai acontecendo. Ele tá de olho. Consegue a primeira kill, mas a troca vem imediata. O Lando. Tá cravado. Passou por um segundo. O milésimo ali o Showtime. Escapa do disparo. E agora o Biguzeira vai queimando a sola da bota. Consegue sobreviver. O Fastzin arrisca ali o sprayzão. Mas a C4 já foi plantada e a Inflames tá muito bem na fita pra tentar o seu segundo ponto. Vamos ver. Lando de AWP, mas sem dar a cara. Esperando ali o erro. E o Showtime é o jogador mais avançado. Pode tentar esse confronto pela ligação. São dois jogadores. O PKL já consegue a kill. Tem defuse kit ali apenas no Fastzin. PKL leva mais um. Quatro contra dois. O Landin contra o Kagatex. E agora? É só o 18. Levou o Biguzeira. Será que dá? Olha só o tempo. Ele leva os dois jogadores. E vai garantir o clutch. Sensacional. DZT. Ponto da Inflames. 6x2. Que raio de DZT. Zé Rovo até. Bateu uma palma pra ele aqui. Porque, cara, jogou demais. Situação totalmente sem vantagem pra ele. Usou a smoke, né? Tanto a smoke do defuse como a smoke que ele tinha também. Ele soltou ali na frente pra fazer as eliminações. E, cara, o time da Inflames não pode vacilar do jeito que eles vacilaram. Eles dominaram a bonsite da B. Tava um 4x4. Só o Showtime tá avançado pra ligação. Nessa situação, cara, pega mais um jogador. Dois. Vai lá pra frente. Deixa só o ZQK ficar ali na região de cima olhando costas. Ganha espaço. Não deixa. Se não fosse o DZT nesse round e a smoke que ele tinha, provavelmente ia complicar muito pro time da Inflames. E eles iam ter economia bem quebrada. Então, assim, não pode vacilar. Ganharam esse round na individualidade. Como ganharam o round anterior também. Mas tem que ficar ligeiro. Rapaz, que jogada importante do DZT. E é nessa hora, né, que aparecem as grandes estrelas. Vamos ver. A entrada agora, mais uma vez, vai ser pra B. Já deu certo, né? No último round. E parece que a tentativa vai ser essa de novo. Vem o smokezinho ali no B baixo. Muita gente aqui por cima. Vai rolar pezinho pro ZQK dessa vez. Mas do outro lado não tem ninguém ali aparecendo pra ele. Tatazin já vai tentando um posicionamento um pouco mais maroto. E tem o Lando. Opa, ele vai subir. E olha só, eu gosto desse setup, hein, Spakão. É, é um setup muito interessante, porque esse jogador erra o tiro. Adiantou o smoke. É, aí ele já meio que abdicou do setup que era legal. E já foi encontrado, mas mesmo assim consegue a primeira aqui. O Lando acerta pra cima do Tifa. Tatazin eliminado. O Landinho também. Cagatex e Showtime conseguem ali buscar o domínio. Mas olha só a vida, hein. Todo mundo da Inflames muito miado. O Showtime já foi de ralo. E agora 3 contra 2. ZQK com 31 de vida. Cagatex com 33 agora sozinho no mundo. Vamos ver. Foi ali buscar a C4. O problema é que tem gente de tudo que é lado. E PKL tá jogando demais. O capitão da PEN 7 a 2. É, a entrada da Inflames foi boa, na verdade. O jogador de cima não conseguiu fazer a eliminação. O problema foi no 3x3 com pouca vida, né, XS. Os jogadores tomaram tag ali do PKL de scout. Então, fica difícil pra fazer qualquer tipo de troca. Novamente, sentir falta do time da Inflames ir pra cima do Bombo Site da B, cara. Você dominando o Bombo Site da B, fazendo as smokes, tentando entrar. Acho que eu não consegui ver exatamente como foi a execução deles. Se eles fizeram smoke no 10 ali, ou região perto da ligação. Mas é falta isso, cara. Quando você entra a B, Jota tá assim, XR. Olha o que ele vai aprontar. Meu amigo, tá de XR e M1014. Vamos ver. Vem pra cima, mas... Acaba eliminado. O Landin é quem levou o ZQK do outro lado, lá no fundo. E o PKL consegue se segurar. Faz o abate pra cima do 18. É um 4 contra 2. O Skagatex roubou aquela 12. Mas já tá bem ralfado. E o round, que já começou complicado pelo armamento, vai ficando ainda mais difícil pra Inflames. O Landin já tem muita informação ali pelo fundo. Vai deixar incendiário. Primeiro ele falou... Ali pro Fastzinho. Vai tentar fazer a sua graça, PKL. Encontra o Skagatex. O Fastzinho já leva o Tifa. E tem mais um pelo fundo. Mas parece que eles não sabem disso. Não, eles não viram o jogador encostado. Ou se viram, acharam o jogador que correu. Agora sim. Aparece. Vem, pedrada. Que é outra, Landin. Tomou-lhe. O Showtime ali com a skin mais bonita do CS. A Desert Eagle corintiana, o Spacão. Eu não acho, Zé. Acha mais feio, inclusive. É, mas é a melhor arma pra roubar frags. É, não. Isso aí não tem nem dúvida, né, cara? É isso. Mas agora não tem muito como roubar frag de ninguém. Ele tá sozinho. Ele vai tentar mais uma pedrada. Tem armamento ali pra ser recuperado, né? A K-47. Pelo cara, não é scout, né? É, uma scout do Landin, na verdade. Que deu a cara. Vamos ver o Showtime. É muito bom de scout também. Mas de repente a Desert Eagle é mais interessante pra esse momento. O Fastzinho. Lá de cima, surpreende da torre. É ponto da Pain novamente. 8x2. É, mais um ponto da Pain. Agora o time da Inflames vai se armar, né? Vamos ver se eles vão botar a Madalu P na mão do ZQK. Se ele vai comprar a Opseca. Ou se ele vai comprar por uma K. Foi pra K. E vamos ver se o time da Inflames também sai um pouco da B, né? XR. Porque é o segundo round. É o terceiro round que eles vão tentar fazer uma execução na B. O PKL e o Tatazin estão jogando muito bem na B. Então, cara. Não adianta você entrar no bomb. Porque os jogadores estão jogando direito. Então, eu achei que o Landin ia fazer a jogada aqui. Que eu gosto muito, cara. Que é realmente avançar meio TR de AW. E pegar o jogador. Mas não. Ele tá na posição que a gente chama de KNG. Muito inteligente. Gosto também, XR. O problema é que é uma flashzinha, né? Mas, muitas vezes o jogador TR não tá esperando, né? E olha o Showtime com o Tamarotinho já. Pois é, Showtime já pela ligação. PKL sobe ali em cima do Wagon. Chama atenção. Vai trocando de posição agora com o Lando. Que mesmo sendo pego ali no meio da movimentação. Conseguiu aqui o pra cima do Showtime. O Andin já se reposiciona. PKL também. Interessante, né? Como vão mudando de posição rapidamente os jogadores da PEN. É, agora eles estão dando uma atenção pro meio, né? Tem um jogador avançado ali que é o PKL encostado perto do meio. E tem dois jogadores no bomba e eles estão fazendo quatro pra Axis. Aí, enquanto tá Tazin, tá jogando super tranquilo na B. Recuado, só pegando informação. Tá na vantagem. Não precisa dar uma chão de graça. Ih, aí... Aí complicou. Aí complicou. PKL e Lantin mais uma vez, né? O setup de defesa da ligação. Deu muito certo. E agora vamos ver. Entrada pelo fundo. Fast Zin já soltou alguns disparos. E encaixa na cabeça do Tifa. E a última esperança é o DZT que vai tentar guardar essa SG. Mas já tem aqui o PKL muito próximo. Consegue aqui punir esse avanço. E vamos ver se ele consegue guardar. Poderia até trocar pela Aug, né? É, ele vai guardar a XR. Acho que ele vai subir ali. Mas não é mais legal trocar a SG pela Aug, não? Não, depende, cara. Acho que se o DZT tá treinando a SG mesmo, ele pode ficar de SG. Não tem problema. Apesar do spray ser um pouco diferente da Aug, não faz muito sentido ele trocar. E, cara, eu tô sentindo uma deficiência muito grande no time da PEN de executar, trabalhar o lado TR, né? Eles fizeram dois pontinhos. Da Inflames, desculpa. Da Inflames. Mas parece que, assim, a minha humilde opinião, né? Como ex-jogador, eu acho que o fato de ter um complete, né? O Kagatex, tá jogando no SHZ, atrapalha? Atrapalha. Mas não tanto pra ver o que a gente tá vendo do lado TR deles, cara. Eles precisam trabalhar melhor. O ZQK precisa ser mais agressivo. Ele tá 3 barra 10. Ele tem que fazer eco, cara. Ele tem que comprar WP. Nessas situações, eu sempre... O Guerri me falava muito isso. Eu tenho que... Na época que eu jogava na FURA, eu tinha que jogar de AW, então eu tinha que fazer eco. Agora não era pra ele estar de scout, né? Era pra ele estar de AWP, cara. Jogar de AW pra tirar a diferença. A gente sabe o quão bom ele é. Mas tá meio desorganizado. Eles estão mantendo o padrãozinho ali. Agora mandaram 3 jogadores pro fundo pra tentar realmente tirar essa informação. Nossa, e olha o Landinho. É, aí, cara. Quando você tem uma AWP, XZ, que pega a primeira kill, tá trabalhando todos os lados do mapa, tá no fundo. E a trocação. Agora sim. É, lá pelo fundo. Agora sim, Tifão. Foram 3 jogadores aparecendo no mesmo instante, né? Complicou pro Fastzin. Agora a Inflames vem pra uma entrada um pouco mais acelerada. Mas o PK, ele toma na cara, meu amigo! Que bala do Zequinha! Já chegou ali de lado. Andando de lado, né? E consegue fazer essa troca importante. É um 3 contra 3 com o domínio do bombe. E com a C4 plantada agora pra equipe da Inflames tentar o terceiro ponto. Vamos ver, Tatazinho pelo fundo. O ZQK já trocou a sua scout por uma K47. E o ZQK tá esperando. E aí o ZQK tentou passar pela Smoke. Mas tranquilo. Biguzira balaça pra cima do Kagatex. E agora é o Showtime contra 3. O primeiro vem do fundo. E na distância, a Aug garante aí mais um pontinho pra Pain. Lembrando, galera, Kagatex complete na equipe da Inflames. Já que o SHZ teve problemas de energia. Vamos torcer pra que volte a energia dele e ele consiga ainda participar. Consiga jogar e entrar no segundo mapa. Falando um pouco desse clutch, Zé, de 3x3. O time da Inflames jogou muito mal, né, Zé? O ZQK foi buscar uma trocação que ele não precisava. Se ele ficasse no fundo ali, ele já garantia a passagem do fundo. Depois outro jogador também, o Kagatex, né? Ele até tinha que abrir pra escada pra ver. Ele suspeitava que o jogador tava naquela região. Ele até foi olhar o meio. Mas, cara, não dava, né? Um 3x3. Depois o último jogador ficou perdido. O Showtime ficou perto do 5. O Aletchen tem que posicionar melhor. Se quiser, voltar pro jogo, Zé, né? Porque, por enquanto, a Pain tá amassando o time da Inflames. Pois é, tão jogando muito bem. Lembrando que é mapa de escolha da Inflames, hein? A Pain picou a Nuke, né? Que vai ser o próximo mapa. E o terceiro é Dust2, que pra mim é um dos melhores mapas da Pain. Mas vamos ver. Tatazinho já leva ali o DZT. E a equipe da Pain vai realmente fazendo um lado CT muito bonito. A panguezinha é perfeita, mas melhor ainda. E a bala do Showtime. Biguzeira já aparece pra tentar ajudar ali na cobertura do fundo. Mas os jogadores da Inflames pegam essa kill e vão recuando o Showtime. Só a capa da Gaia tá ali com 4 de vida, hein? É, essa hora que ele vai olhar pro boneco do ZQK. E vai implorar por SWP, X, né? Vamos ver se o ZQK vai dropar pra ele. Não sei, provavelmente eles vão fazer uma entrada bom site da B. É, tão rotacionando ali todo mundo. E tem que dropar, né? Nessas situações o Showtime ele não consegue ficar com essa vida com AK. Ele tem que ficar pra trás mesmo. Não vai ter jeito. Eu já sofri bastante com isso também. Mas vamos ver que eles vão optar, né? O time da Inflames, eles vão deixar o Showtime na frente. Ou deixar o Showtime ficar na costinha aí atrás pra garantir. Só não pode não fazer nada, né? Porque com essa vida ele tem que jogar em prol do time, XR. Pois é. E agora vem aquela smokezinha do Guardian, né? Pra tentar o pique de AWP ali na direção da ligação. Deixa uma brecha boa, Tatazin já faz a sua bang e vai se movimentando. E o PKL aparece. Já falou, cima é meu! Tatazin pega o primeiro da entrada, era o Kagatek Showtime. Com 4 de vida, faz a troca e vai plantando a C4. Vamos ver. Consegue aí o Plenty, um 3 contra 3. Mas PKL já leva o Show no bombe. E agora ZQK cravadaço. É um pixel importante aqui, né? Pra impedir essa rotação. O Tifão já vai aparecer junto com ele ali pela rampa do Bebaixo. Eles não estão esperando o Landinho nas costas, né? Realmente. E o ZQK roubou o disparo, mas o Tifão acerta. E agora Landinho consegue levar o primeiro. Acerta o disparo e o Tifão com 11 de vida vai ter que jogar esse clutch. É ele contra o Piguzeira. Já clica na C4, não vai direto. Espera a movimentação. O Tifão vai ter que aparecer, mas não aparece por enquanto. Pode aproveitar o timing. Pode pegar de lado. Vamos ver. O Tifão aparece. É bala na jaque. Ponto da Inflames. 10x3 e no detalhe, hein, Spak? É, o Tifão jogou certinho o XR. Ele tava com 10 de vida e ele simplesmente arriscou. Nessas situações ele não deu a cara, né? O jogador clicou, ele não deu a cara. Ele não precisava. Porque provavelmente o time da PEN sabia que ele tinha tomado aquele tiro. Então, os jogadores não iam defusar direto. Então, jogou muito bem. Jogou inteligente. Era um round que precisava pro time da Inflames, né? Eles picaram esse mapa. Começaram do lado que, pra mim, não é tão vantajoso que o lado TR. Então, estavam só com dois pontinhos. Entrando nesse ponto. Agora o terceiro vai ajudar muito. Apesar de eu achar que não é o suficiente, Zé. Eu acho que se eles quiserem ir pro lado CT com mais tranquilidade, eles têm que fazer esses dois próximos pontos. Apesar de o ZQK e o DZT estarem só de ump ali, né? Eles têm recurso pra fazer, pra comprar. E, enfim, tem que pontuar, Zé. Agora é a hora deles darem tudo nesse finalzinho de half pra poder fazer esses dois pontos e ir pro lado CT um pouco mais tranquilo. É, rapaz. Importantíssimo esse clutch. Mais uma vez, né? Um clutch definindo o round. E a Inflames, no seu mapa de escolha, precisa, como o Spakão falou, de pelo menos mais uns dois pontinhos. Não, tem que fazer o quinto... Chegar no quinto round, tem que ganhar os cinco rounds. Porque eles picaram. Então, assim, tomar um 12-3, cara, complica demais. Não ganhou o pistol aí, complica mais ainda. Então, tem que tentar jogar pra pontuar assim. A gente tem visto, né? O Kagatex, então, jogando um pouco mais separado, né? De repente, com o complete... Olha o Landinho, hein? Ousado. Hum, vai... Nossa Senhora! Ele soube o timing perfeito ali pra subir no fogo e sobreviver. 18 de vida apenas pra ele. E não encontrou ninguém ali pela B. É, mas pelo menos a informação da B é dele, né, XZ? Aí você vê, né? Ele perdeu aí bastante vida, mas tem um... Tem a B pra ele, cara. E isso possibilita com que os jogadores da PEN façam 4 pra A. E é exatamente isso que o Tatazin tá fazendo. Ele já tá rotacionando. Engraçado que o time da PEN não tá dando combate pro fundo, XZ. Eles estão realmente sem a cara. Sabem que o time da Inflames gosta de jogar com 2 ou 3 jogadores pra região do fundo. Então, é... Tão dando toda atenção pra região do meio da escada. E o Begozeira já deixa uma smoke ali pelo bombeiro. São 3 jogadores da Inflames pra fazer essa entrada pelo fundo. Mas vem a incendiária. E a PEN Gaming começa a gastar aqui os utilitários. Já esperando, né? Essa possível entrada pro bombear. Porque o Lantin continua lá na B com muita informação. E agora sim vem a entrada. O Tatazin já recua. É o Fastzinho quem tenta marotar. O Tifa leva o primeiro. O PKL aparece. E o Fast tá muito bem posicionado. Tatazin! Duas eliminações. E aí o Fast nem precisou aparecer. Agora sim! Aparece bala pra cima do Kagatex. E o DZT tá sozinho contra 3. Mas os jogadores ali tudo miado, hein? Vamos ver, Fastzinho. O primeiro já foi encontrado. Já foi pro chão. DZT agora com 55 de vida. Pego de costas. Tatazin! 3 skills no round. Ponto da PEN. 11 a 3. E olha como a jogada do Lantin fez efeito no round. Ele tomou quase todo o dano da Molotov. Ficou com 18 de vida. Garantiu a B. E o Tatazin gira pra A e pega 3 eliminações. Então você vê que às vezes uma jogada que o cara fala Pô, o cara tá na Molotov ali. Tá, perdeu vida. Mas é, só a informação que ele teve do bomb site da B que não ia vir ninguém fez com que o Tatazin rotacionasse pra região do fundo e pegou 3 eliminações num round complicado, cara. Um round que o time da Inflames fez uma boa entrada. Pegou de início 2 eliminações mas o Tatazin chegou e papou os outros 2 jogadores do fundo, TZ. Verdade. Realmente fez a diferença. E aí? A gente vai vendo um round começando já complicado pra equipe da Inflames. É o último dessa primeira metade. O PKL já leva o showtime. E olha só a vida dos outros, né? Festezinho finaliza ali o ZQK. Tem o Tifa muito miado. Consegue de Galil levar melhor pra cima do Fest. Mas o Kagatex já caiu também. Biguzeira de scout. Deixa aí então a situação muito favorável. É o DZT contra 4, hein? Landin. Esperou mais o Piscuila. O capita da equipe da PEN. Confirma 12x3. Uma primeira metade excepcional, hein? Lindo o Ralf. Principalmente do Tatazin do PKL. Os jogadores tiveram mais impacto aí em termos de jogada. Da PKL com 24 quilos. Só 7 mortes, né? Mostrando realmente... Tá numa grande fase. E, cara, o Tatazin pra mim... Como você tinha até citado nisso, né? Ele foi o MVP da GC Masters, né? Logo na edição passada. E tá jogando demais. Gosto muito do estilo de jogo dele. Poucos jogadores no Brasil jogam igual a ele, né? Solo um bombe tão bem. Então, é mérito total do time da PEN. Agora, em Flames, vai ter um trabalho complicado, Zé. Porque não é nem questão de que a bala não tá entrando. É questão que eles não tão conseguindo trocar a bala, né? O time da PEN tá, cara, esbagaçando o time da Inflames nas entradas, né? Quando eles estavam no CT. Vamos ver aí se eles conseguem ponto A, fazer esse pontinho no CT pra respirar um pouquinho. É, então, imprescindível, né? Esse pistol pra equipe da Inflames. E vamos ver. Setup interessante aqui pelo bombeiro. São dois jogadores marcando. Mas lá pra B tem apenas o Tifa. Biguzeira já fica ali por cima, né? Ameaçando também uma possível descida. Aí são três jogadores dentro da escada do time da Inflames, Zé. São três, é verdade. Agora que eu reparei. Peraí, DZT, Kagatex e o ZQK também, é isso? Provavelmente. É o Showtime tá ali no bombeiro. É, o Showtime tá no fundo. É, exatamente. É o ZQK. Rapaz. Então, realmente, muito forte ali o domínio da equipe da Inflames. E a Pain, por enquanto, não aparece. É, a Pain fez um domínio da banana ali. Jogaram uma flash, se eu não me engano. Pra tentar, realmente, tirar a informação do jogador que tava no bombeiro site da B. Mas não tinha ninguém. O Tifa tá jogando bem recuado. E, cara, vai complicar muito essa entrada pra eles no fundo. Porque, nessa situação, o Biguzeira tem que ficar pra trás, cara. Ele não pode entrar. Ele tem que esperar os jogadores da escada saírem pra dar o combate. Aí sim, ele fazia o costinha. E já voltou, já. E aí, vamos ver. Vamos ver se o time da Inflames consegue acertar as bolinhas. Os jogadores entrando no fundo, Zé. Vamos ver. A entrada vai ser pelo fundo, mas, apesar de só o Showtime estar aqui de olho, tem três jogadores no bombeiro que chegam rapidinho aqui pra ajudar também. E vem a entrada. Vem o jogador pela liga também, que é o Biguzeira. Pessoal passando aqui por trás do vagão verde. Foram, voltaram. Agora sim, pra cima do bombe. O Fastzin encontra o primeiro. E agora o pessoal do bombeiro tem que aparecer. Só que o Fastzin já tá de olho. Leva o ZQK. E aí, a Zé. Dá porque o Biguzeira tá de olho também. A equipe da PEN vai garantindo já o ponto. Pisto no lado TR tá muito bem encaminhado. E vão confirmar o décimo terceiro ponto pelo jeito. Fastzin sobe, desce rapidamente, pega informação, ganha tempo. Kagatex fica preso ali por cima. O Biguzeira já vai dando a volta. E são só mais dois, né? Kagatex ali com 11 de vida. O DZT tem 100 de HP. Mas vencer o round já tá impossível, né? É, e olha que pisto inteligente do par de time da PENX, Zé. Eles fizeram um hold padrão. Voltaram três jogadores pro fundo. É, vai pegar as skills aí, mas vai ficar difícil pro Kagatex, Zé. Ele tá sem vida. Vai ter que tentar salvar esse colete mesmo. E aí, já foi. Cara, eles smokaram o fundo, né? Taparam a visão dos jogadores. E aí, depois, entrou dois jogadores meio, três fundo. E veio uma flash pra os jogadores que estavam no fundo, jogador que veio de cima, comerem a smoke ao mesmo tempo, cara. Então, três ou quatro jogadores apareceram na mira do showtime. Por isso que ele foi eliminado tão rápido, né? O time da Inflames não esperava que os jogadores estavam no fundo e iam pular na smoke. Muito inteligente, pistou da PEN, deu muito certo. E agora, esse mapa tem tudo pra ser um spam com o partilho da PENX, Zé. É, rapaz. Bem jogado demais aqui, por enquanto. Por eles. E vamos ver. DZT. Vai se aproximando. Ali é um round complicado pra Inflames. Eles forçam tudo, né? Eles já perceberam que agora é o win, né? Não tem mais eco. Eles têm que forçar até o final. Eles podiam tentar, né? Deixar esse décimo quarto pronto pro time da PEN. Pra aí, sim, você fazer um armado com AUG, com M4, até com mais scout ou duas. Só que deixar a PEN fazer o décimo quarto complica, né, XR? Então, eles acabaram forçando tudo. É, vamos pro tudo ou nada, então. Então, jogadores Inflames, né? A dificuldade, jogar com complete, a gente sabe que não é o ideal, né? Principalmente pra uma final. Mas são coisas do CS, né? É difícil falar, Zé, porque às vezes dá um pouco um desânimo, assim, né? Não é nem questão que você vai perder, mas é que é outra coisa. Principalmente o SHZ, né, XR? Que é um cara que a gente fala aqui em várias transmissões. É o jogador destaque do ZZT. Vamos ver. 18 consegue no avanço ali buscar aqui o pra cima do PKL. E assim, podia ser até o Coldzera jogando, né? Se não é o cara que tá treinado... É, difícil, né? O Coldzera eu acho que é o único, né, XR? Aí a gente tá realmente... Mas sabe por quê? Porque a gente teve aí um tempo atrás a W7M jogando com o Boltz de complete. Sim, sim. E mesmo assim, a gente sentia falta de entrosamento, né? Apesar do Boltz jogar demais e ficava nítido isso. Mas vamos lá. Vamos ver agora. 4 contra 3. A equipe da Inflames fica na vantagem pra tentar esse pontinho importante. Show time no pulo ali. Perdeu a oportunidade. O Fastzin leva o Tifa, mas o ZQK acerta a cabeça dele e faz a troca. 3 contra 2. C4 plantada e o Kagatex vem chegando nas costas. A Bolotope força ele a acelerar o passo e o Biguzeira já tava esperto. Tava de olho. O ZQK no strafe. Pega a informação do jogador no óleo. É o Tatazin por ali de AK-47. ZQK vai se aproximando, mas o Tatazin é um monstro. Joga demais o Tatazin. E aí, com segurança, com tranquilidade, confirma 14 a 3 pra Pain. É, bom clutch do time da Pain. Bom round. Só que, cara, o Tifa, ele deu uma vacilada ali, XZ. O time da Inflames tava na vantagem, né? Eles estavam com 3 jogadores na B já. O ZQK e mais um atrás de scout. E ele ficou parado entre o Bomb e o Pava, cara. Naquela situação, tira a cara. Deixa os jogadores de scout atirarem, darem o dano pra você sim. Vai pro meio do Bomb e vai pra trás do Pava. Não sei. Só não fica ali. Só não dá a kill de graça. Foi o que aconteceu. Os jogadores entraram baixo, eliminaram o Tifa. E aí ficou muito difícil pro retake do time da Inflames. Só tava de scout, Zé. É, rapaz. Infelizmente, parece que esse mapa... Infelizmente, pra equipe da Inflames, né? Que picou. Parece, realmente, que não vai ter muita chance. A Pain Gaming vem atropelando. Mas vamos ver agora. O DZT ainda consegue uma kill. Vai sendo cercado. De tudo que é lado, aparece oponente. E aí, ó. Pigo zero timing perfeito pra pegar o Cagatex de lado. É só o Tifa contra quatro. E olha, eu não vou nem dizer o round, viu? Parece que o mapa já tem dono. Nesse mapa, a gente teve um time jogando só. A Pain jogou muito bem. A Inflames, na minha opinião, não chegou nem próximo do potencial que eles têm nesse mapa. De pique deles nesse mapa, né? O ZQK jogando muito bem de AWP. Não teve isso, né? Então, a Pain só se aproveitou. O time da Inflames não teve repertório lá do TR. Os pontos que eles fizeram, os únicos três pontos, foram de jogadas individuais. Não foi nada coletivo, nada trabalhado. Diferente da Pain. Que do lado CT teve um... Eles souberam muito bem rotacionar, né? O Landin, a B... Cara, eu falo isso há muito tempo, né? Na época que eu jogava. Eu gosto muito do Landin porque ele é AWP muito imprevisível, né? Ele sempre tá rodando no mapa. Tinha round que ele ia no meio, round que ele ia fundo, round que ele dominava B. Então, assim, você tem um AWP que tem essa dinâmica de mapa, ele te rende não só informação, como kills. Foi o que aconteceu naquele round que ele pegou a informação da B, o Tatazin pode rotacionar. Enquanto o time da Inflames ficou engessado, né? E, cara, você ir pra um lado CT tomando de 12 a 3, realmente te dá uma desmotivada e não te deixa mostrar todo o seu potencial. Na minha opinião, isso que aconteceu com o time da Inflames. E a Pain, como a gente fala, né? Não teve nada a ver com isso. Aproveitou e tá amassando o time da Inflames, Zé. É isso, né? E você falou muito bem, né? Esse AWP dinâmico do Landin. A gente também chegou a ver rounds onde a troca de posição com o PKL constante, ele dava um tiro, já trocava de posição. Confunde, né? A cabeça dos adversários. Mas olha só o 18! Marotou demais, levou dois. Só que vem a troca imediata ali do Landin pra cima dele. Fica no 3 contra 2. A vantagem é da Pain Gaming ainda, Tatazin. Só o pó da rabiola. Só o caroço ali do Tatá com 19 de vida. 3 contra 2. Será que a Inflames se segura? Eles precisam de muito mais do que apenas esse round, né? Tem um longo caminho pela frente. Se eles quiserem realmente buscar o overtime, mas o Bigu já aparece ali pela B arrancando a cabeça do Showtime. o Tifa escuta o passo. Vai conseguir uma kill tranquila pra cima do Landin. Era C4, hein? Era C4 e agora o Tifa. Tem a chance no clutch de manter a equipe da Inflames viva aqui no round. Vamos ver. Biguzeira. Ele sabe que o jogador estava pela B. Posicionamento aqui do Tifa é muito bom. Biguzeira embaixo da escada. Mas ele não vai olhar. Ele não vai olhar. E agora ele pode ser pego de lado. Do Biguzeira. E encaixa o HS. É 16x3. É ponto da equipe da PEN Gaming. Espaca. E como você falou, né? A gente só viu uma equipe jogar. É, o time da PEN jogou muito bem. Soube aproveitar, começando do CT, né? Imposto o ritmo de jogo, que é o mais importante. Não dava espaço. O Landin tentando picar em vários pontos do mapa o tempo inteiro, né? Mesmo o time da Inflames fazendo a pressão no fundo. Às vezes tentavam dominar a região da banana. Mas a PEN não deixou o XZ. Jogou muito bem. Mérito pro Landin, PKL e o Tatazin. O destaque. O Landin, mais pela informação colhida dele durante o mapa inteiro. Mas o Tatazin e o PKL pelas eliminações. Jogaram muito bem. O Tatazin foi fundamental. Principalmente nas entradas B de início de jogo, né? O time da Inflames forçou muito a B, cara. E forçou de maneira desorganizada, né? Eles não molotovavam a região atrás do Pava. Smolcavam o 10. Ganhavam espaço. Ou quando eles entravam o B. Só um jogador avançava pra região da frente da ligação. Região do 10. Mas os outros jogadores ficavam pra trás. E isso facilitou que o time da PEN dasse retaque. Pegasse as eliminações. E como você falou, né? Só um time jogou. Eu espero que a Inflames realmente... Como você falou. Que eu falei com você. Eu espero que a Inflames dê uma respirada agora, cara. Tire esses minutinhos que a gente tem de pausa. Pra conversar. Porque eles são muito mais do que eles demonstraram. A gente faz as narrações aqui, os comentários. A gente vê o time da Inflames jogando muito bem. Então, não podem se mostrar do jeito desorganizado que eles se mostraram. Não é um time pra isso. É um time com jogadores muito experientes. Se a gente tivesse algum time com jogadores tão inexperientes chegando numa final de Liga Pro, você podia falar, puta, chocou, medo, frio na barriga. Mas não, cara. São jogadores acostumados com o final. É jogadores com carreira internacional. Então, assim, não pode... Mas você acha que o fato de ter que jogar com complete, por mais que o Cagatec seja um monstro, você acha que... Afeta a XR. Mas eu acho que, nesse ponto, pra jogar do jeito que eles jogaram, não afetaria tanto. Eu acho que a gente conseguiria pegar ali, se afetasse, num round que sobrasse talvez o Cagatec sozinho. Aí a gente fala, ah, o CHZ poderia ter ganhado de ciclante ou não. Mas você viu que os jogadores da Inflames, do lado TR, tentavam jogar as individuais. Não conseguiam. Eram eliminados. E não tinha trade. Então, assim, podia ser o Cagatec, se você falou, talvez o Coldz era nem tanto, né? Mas outro jogador ali naquela situação, ia acontecer a mesma coisa. Talvez o Cagatec se sentiu até um pouco perdido. Meu, tô aqui, os quatro não estão tendo entrosamento, eu vou fazer meu jogo e ver o que dá. Mas ficou nítido, cara, que a PEN é um time muito bem estruturado, quanto o time da Inflames nesse mapa da TREN foi totalmente desorganizado. Perfeito.